E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou um guia para orientar empresas que querem pedir autorização temporária para vacinas experimentais contra a Covid-19. O manual estabelece requisitos mínimos de qualidade, segurança e eficácia para o uso emergencial da imunização contra a Covid-19. A autorização de uso emergencial vai ser focada naquela população-alvo e a vacina ainda vai estar em fase experimental, não vai ter o registro. A autorização não é um registro, não vai permitir comercialização. O produto deverá indicar no rótulo que é emergencial. A autorização vale apenas enquanto a emergência de saúde for declarada. Até o momento ainda não temos nenhum pedido de autorização de uso emergencial. É bom lembrar que a autorização não substitui o registro sanitário no Brasil, que vai ser exigido para vacinação em massa da população.